Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótima semana para todos nós, muito bom ter você aqui logo no nosso Café Vascaíno, peço a você o seu like, não esquece, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante se inscrever no canal, dar aquela moral também, rumo aos 198 mil amigos e bater 200 mil até o fim do Campeonato Brasileiro é a nossa meta. Vamos falar sobre a semana que será uma semana importante, uma semana de decisões, porque a temporada 2025 já está sendo muito avaliada, levando em consideração tudo o que vem acontecendo ou não nesta reta final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, enfim, o aproveitamento do Vasco, presidente Pedrinho, cadê o presidente Pedrinho? Tem muita gente perguntando, e ontem, aliás, durante todo o dia, recebi muitas mensagens, a galera assim, pô, Zé Verdo, o presidente está bloqueando jornalistas, influenciadores, torcedores, que absurdo, gente, olha só, eu vou deixar muito claro aqui a minha posição, ele não tem o direito de fazer isso na rede social do Vasco, o Vasco é um clube livre, em que todos opinam, agora a rede social dele, ele tem todo o direito de fazer o que bem entender, como eu faço na minha aqui, o cara vem e me ofende, um exemplo, me esculhamba, eu tenho que deixar ele ver no meu conteúdo? Não, se quem fez isso com ele, na rede social dele, esculhambou, ah, eu só fui cobrar, gente, existem formas de cobrar, e eu sei muito bem o que é isso, eu já passei do ponto numa cobrança com o próprio Pedrinho, já pedi desculpas publicamente a ele e pessoalmente a ele, mas eu sei como eu sou cobrado por algumas pessoas que depois eu bloqueio o cara, pô, não falei nada demais, eu não vou entrar na história do vitimismo, se ele fez certo ou não, agora a rede social dele, ele faz o que bem entender, gente, a do Vasco não, e a do Vasco está livre, ponto, não toco mais nesse assunto, cada um que resolva o seu BO, eu resolvi o meu com ele e seguimos cobrando. Nesta semana vai rolar uma entrevista coletiva do Pedrinho, tá, o Pedrinho vai falar com o torcedor, agora, eu espero muito, muito mesmo, para que vocês possam entender como é que funciona até uma entrevista coletiva, tá, gente, normalmente eu vou, mas 15 veículos estão lá e cada um faz uma pergunta, que a gente possa fazer duas, três perguntas, enfim, que leve muito tempo, a coletiva não importa, mas assim, que possamos tirar muitas dúvidas com o presidente Pedrinho, porque tem muitos assuntos a tratar, tem muitos assuntos mesmo, o Vasco da Gama está envolvido numa série de problemas fora de campo e dentro de campo, dentro de campo uma queda de rendimento absurda, absurda, nos últimos 12 jogos apenas duas vitórias, um grande jogo contra o Bahia, uma vitória suada contra o Cuiabá e derrotas, são seis empates, quatro, eliminação na semifinal da Copa do Brasil, para mim, infelimentos leves, fomos muito bem, numa competição, fomos longe, talvez não tenhamos tido e não tivemos um rendimento, né, performance, mas resultado nós tivemos, chegaram a semifinal de Copa do Brasil para o Vasco, ok, agora a performance está despencando, o Vasco está num viés de baixa nesse momento dentro do futebol brasileiro e precisa reencontrar as vitórias, então o tem questionamentos que se fazem necessário, não só a questão da ICAP, da 777, de uma venda para um novo parceiro, como é que vai ficar a SAF, se o associativo quer realmente comandar a SAF, enfim, tem uma série de assuntos que você, torcedor, tem total interesse, mas como também dentro de campo. Rafael Paiva participou das escolhas dos reforços ou a ele foram entregues, ó, toma esses caras aqui, porque ele não escala o Maxime, por exemplo, que é um jogador bem avaliado pelo presidente Pedrinho, que eu sei, pelos pares do Pedrinho também. Eu vi um treinamento em alguns minutos de jogos e gostei, mas por que que o Rafael Paiva não escala? Por que que ele foi contratado? Por que que o Jean David foi contratado? Por que que não contratou um zagueiro? Eu já contei a história que eu sei, mas vamos ouvir o próprio presidente. Eu acho que tem muitas dúvidas para tirar e o torcedor se sente representado por nós que vamos a uma entrevista coletiva. Então, quando a gente tem a chance de perguntar duas ou três vezes, pelo menos, você consegue ter um leque maior de opções. E eu espero que nessa semana tenha realmente um encontro, porque há essa chance desse encontro e a gente possa tirar as dúvidas do torcedor, porque é uma semana de data FIFA, um período agora de data FIFA, sem jogo, o VAR se preparando para voltar para a temporada 2025 e já avaliando. Mas muitos torcedores mandando mensagem para mim, eu lendo, em grupos de WhatsApp, o Rafael Paiva está pendurado de cabeça para baixo, não serve mais, perfeito. Quem é o treinador que está no mercado e que encaixa? Tem que entender as propostas. Então, assim, não é uma decisão fácil. O Rafael Paiva não será modificado daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, ponto. Isso é uma informação que eu recebi de uma pessoa da diretoria do Vasco. Olha, não dá tempo, vai mudar para quê? Aí eu contra-argumentei e falei assim, ué, mas não valeria a pena já mudar pensando em 2025? E aí a pessoa falou assim, tá, então me diz nomes que você acredita que estão no mercado que encaixam. E aí fica aquela troca de ideias, enfim, de conceitos que tem que encaixar. O Pedro Caixinha encaixa, desculpa a redundância, no esquema do Vasco hoje, nos jogadores que estão no Vasco, para que colocá-lo para cinco, seis jogos? Ah, o Luiz Castro, o Vasco tem caixa para pagar o Luiz Castro. Ah, então pega o Jair Ventura. Enfim, gente, as opções de mercado. É o Tite, é o Cuca, não sei. Mas uma coisa é certa. A avaliação está sendo feita, como em toda empresa, e o Vasco é uma empresa, e os resultados não estão sendo apresentados. Isso se aplica ao próprio Felipe, ao Marcelo Santana, ao Rafael Paiva, aos jogadores. São avaliações que não começam, ah, vamos começar a avaliar agora. Não, elas vêm sendo feitas. E assim, e elas precisam ser feitas para que acabe o Campeonato Brasileiro, as mudanças comecem a acontecer. Quem vai ficar? Quem vai embora? Agora, o Vasco precisa mudar para o ano que vem. E os últimos resultados têm indicado que o Vasco está caindo. O Guardiola, no seu livro confidencial, Pepe Guardiola, ele diz que você ganha uma competição e perde nas oito primeiras rodadas, ou dez, né? no primeiro terço do campeonato e no último terço. Se você arranca bem e faz um bom final de campeonato, a oscilação que normalmente acontece no meio da competição, ela não é muito sentida. Agora, se você arranca bem, oscila no meio e despenca no final, esquece, você não bate campeão, você não chega às grandes competições. E é o que está acontecendo, o Vasco está despencando. Nos últimos doze jogos, apenas duas vitórias. O sistema defensivo está exposto, o ataque não funciona mais, o esquema tátil está manjado, o Verrete, que acabou como artilheiro da Copa do Brasil, gente, com sete gols. Parabéns ao Verrete, mais um artilheiro, o Vasco caindo quarto, inclusive, na história da competição. Parabéns ao Verrete, mas não pode o Vasco ficar dependente da jogada para o Verrete. O Piton caiu, o Puma não está mais entregando o que estava entregando pelo lado direito, o Paulo Henrique caiu, o sistema defensivo está exposto, os zagueiros estão falhando de novo, gente, precisa revisar tudo o que está acontecendo. Vamos revisitar aqui o nosso problema? E aí, será que o Rafael Paiva já bateu no teto? Tudo isso está sendo avaliado. Meio dia, conto com a sua audiência, na conta KTO, vamos aturar um pouco o rei, mas já vou segurar ele aqui para a gente bater papo sobre futebol em geral. Claro que ele vai me zoar, porque nós perdemos para o Fortaleza e eles ganharam a Copa do Brasil, mas a ideia do futebol é essa, é a zoação. Hoje eles zoam, amanhã nós vamos zoar. Porra, Azevedo, mas eu não aguento mais. Vai virar as costas para o Vasco? Eu não viro as costas para o Vasco. Eu não sou oportunista ou resultadista. Venceu está bom, perdeu está ruim. Avaliação rasa fica assim. Claro que nós ficamos P da vida, e eu fico também. Por isso que no sábado eu até encerrei a live antes, para que eu não venha falar mais bobagem, porque o sentimento vai lá em cima, vai aqui, meu irmão, aí tu vai acabar falando um negócio, mas enfim. Mas vamos juntos, vamos juntos e ao lado do Vascão da Gama. Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde. Legenda Adriana Zanotto